Eita Pietro, já tá aí agarrado nos ventiladores, hein, velho? É, depois da igreja o refresco da tarde. É, depois da igreja o refresco da tarde. Ô Pietro, nós recebemos um desafio aí, velho. Um desafio do seu fã aí, o João Pedro, de dois aninhos. Ah, eu conheço, filho. É, lembra que o Diego mandou um abração pra ele? É. Então, seguinte, ele mandou um desafio pra você aí. Ele disse que ele consegue fazer um balão flutuar em cima de um ventilador. E será que você consegue? Eu não sei, vamos tentar, velho. Será que vamos conseguir? É, consegui. Ou se nós não conseguimos, vai ficar feio pra nós, hein, o João Pedro, dois aninhos, faz. Ele vai ficar com vergonha. É, cara, e agora, hein? Então vamos tentar fazer isso aí? Será que nós temos... É que o ventilador dele é um ventilador menor lá, né? E esses teus aí são muito fortes, mano. Eu não sei. Você viu o vídeo? Eu vi. É, bom, então vamos tentar fazer aí nesses ventiladores aqui, beleza? Vamos tentar, então. Ó, gente, a gente vai encher a bexiga. Quem vai encher a bexiga? Você. Eu não consigo. Eu sou só o câmera. Ó, galera, nós conseguimos... Não conseguimos a bexiga lá, o jeito que o do João Pedro dá, que é uma maior. Então nós conseguimos essa pequenininha aqui, ó. É. Vamos tentar com essa aqui, viu, Pedro? Se não der certo, a gente vai comprar uma bexiga mais, acho que, mais adequada pra fazer isso. É uma maior. Eu não quero ver estourada aí. Pum! O que é que eu pulo? Não quero ver estourada? Você tem medo, Polaco? Tenho medo de estourar. Tem medo de estourar? É, acho que você enganou. Se estourar, estourou, velho. Só vai fazer um barulho, ó. Vai fazer... É, vai fazer um... Ó, ventilador, você vai testar primeiro, Polaco? Esse aqui eu vou... Eu vou usar uma técnica. Ah. Mas eu acho que esse aqui é muito forte, hein, cara? Esse aqui é aquele Protect 30. É branco. Branco, né? Deixa eu fazer ela... Eu acho que é muito forte, cara. Mesmo você colocando na velocidade mais fraca dele, não sei se vai dar certo, hein. Não assomba, senão ele cai. Ah, já caiu. Já caiu. Você tá achando que vai dar certo assim? É que eu preciso. Ah, a ideia, galerinha. Olha a ideia do Polaco. Deixa ela formar. Ih, ela fica caindo. Não vai parar, velho. Agora eu peguei ela. Já era. Caiu. Ah, coloca em cima. Ah, aqui coloca em cima. É, qual que é a conversa tua, rapaz? Então, aqui. Ó, você deixou no 1, você já deixou ligado. Você deixou no 1. Vamos ver se vai funcionar. Ah, vai, vai. Olha lá que foi parar lá, galera, ó. Ó. Não dá, pensei que não dá. Não dá, é muito forte, Pedro. Ah, aí, ó. Ó, 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 ó. Olha lá. Ó lá, ó, vai voltando. Ah, pronto. Ah, foi pro teto. Foi pro teto. Ah, lá, tá voltando. Cara, a experiência aqui. Ah, lá, lá, ó. Já jogou lá em cima de novo. A experiência aqui, Pedro. É... Olha lá, tá girando. O que que tá girando? Estou falando pra você, ele é muito forte. Ele tá girando o cataventinho lá em cima. Não vai, Pedro. É muito forte, Pedro. Olha só a altura que ele foi. Ah, olha, tá caindo. Já era, Pedro. Não deu certo. Com esse ventilador. Não deu certo, cara. Você não tem muito... Não tenho já. Ele tá na velocidade mais lenta dele. Pô, eu acho que eu tenho uma coisa. Ah, o quê? Eu acho que dá pra fazer com esse aqui. Qual que é esse aí? Esse aqui é o ventesol. Será que o ventesol dá certo? Com certeza. Ah, você nem quer fazer o teste, você quer brincar com a bexiga, velho. Ah, não, cara. O João Pedro mandou um desafio pra você e você quer ficar dando tapa na bexiga? Cara, eu acho que eu tinha uma ideia. Tá a gente fazendo o desafio final. Colocar duas bexigas ao mesmo tempo. Depois nós vamos tentar, então. Mas quero ver se vai conseguir fazer flutuar aí, que nem o João Pedro fez, que ficou top dele, hein, cara. É o top dele. Ficou bonito demais. A bexiga... Ficou parada, né, no ar. Ele só dá pra girar a bexiga. Não, a dele ficou top, velho. Será que esse ventesol vai dar certo? Eu vou deixar até um, velho. Porque eu acho que dá. Porque esses outros aqui são muito mais fortes. O ventesol acho que é o mais fraquinho que a gente tem. Ok. Deixa eu achar aqui o jeito certo. Ai, ai, ai. Sei não, hein. Ah, consegui. Mas ele tá no um? Tá. Não sei, parece que tá muito forte, velho. Não, tá bom. Não tem jeito, polaco. Não, deixa ela... Deixa ela se afirmar, né? Não vai parar, cara. É muito... Ah... Ah, deu certo. Deu certo o quê? Olha a altura que tá, cara. Vamos testar. Vamos testar. Ixi, mas ela ainda continua subindo muito, Pedro. Aí, ó. Não adianta. Não consegue reproduzir. É, os ventiladores são muito fortes. Os ventiladores são muito fortes. Olha só que eu jogo com tanta força pra cima, ó. Aí, ó. Ela fica parada ali, ó. Mas... Olha lá. Ó. Ó, ela para, mas ela sobe muito, ó. Porque o ventilador é muito forte. Precisaria de um ventiladorzinho mais... É... Menorzinho, Pedro. Tipo, com esses? É, ventilador menor. E esses aí não vai fazer, não. Não vai conseguir parar. Não vamos conseguir reproduzir. Deixa eu tentar de novo. Olha lá como que ela sobe, ó. Isso que tá na velocidade 1. Antes tava no 2, que eu não percebi que tava no 2. Ah, você não percebeu. É. Ela até voa um pouquinho alto, mas é baixinho. Aí. Ó, galerinha. Agora a gente vai tentar. Nós encheu menos a bexiga. Né, Pietro? Vamos tentar ver se ela vai parar? Aí, ó. Ó. Olha aí, Pietro. Olha aí, Pietro. Olha aí, Pietro. Aí, ó. Aí, ó. Olha. Olha só, gente. Olha só. Nossa, cara. Olha, olha, olha. Olha, Pietro. Caramba, hein, velho. Ah, caiu fora. Coloca de volta pra nós ver. Show de bola, Pietro. Aí ela consegue. Caramba. Se ela sair fora do giro, do vento, ela cai. Olha aí, galerinha. Olha aí, galerinha. Dá pra fazer em casa, galerinha. Dá pra fazer em casa. Nossa. Que show de bola. Aí, galerinha. Olha. Cai. Ó. Coloca e segura só. E deixa ela... Aí. Isso. Aí, ó como que ela fica rodando. Caramba, se o ventilador fosse mais fraco, Pietro, ela ficaria com mais consistência. Olha só, cara. Olha que show de bola. Olha aí, ó. Agora caiu. Ó, ela sai... Tem hora que ela sai fora. Mas, ó, ela para bastante tempo aí, ó. Show de bola, cara. Legal. Olha só quanto tempo que ela para em cima, Pietro. Nossa. Agora não está quase duas. Show de bola, hein, polaco. Aí, ó. Olha lá, cara. Olha. Olha aí, galerinha, ó. Eita. Ela está me batendo toda hora. Ela está te atacando aí, velho. Que? Cai. Tem hora que ela escapa, né, do círculo do vento. Aí, vai. Olha lá. Aí, ó. Ela está tentando fazer cara ter comigo. Está te atacando, polaco? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ela está me atacando, mas que bom que a bexiga. Se fosse homem, já teria... Já teria... Já teria... Já teria gorro, o olho roxo. Ai, meu Deus. Ui. Aí, Pietro. Por mais que... É que o ventilador, ele tem... Ele é muito forte. Daí o vento fica... Ai, meu Deus. Tem que ser um vento bem fraquinho, Pietro. Só se for lá no teto, já era. Agora são quatro bexigas, Pietro. Vamos ver se agora... Vamos ver se vai dar certo. Agora ela vai me dar certo. Será? Será que agora vai funcionar? Certinho? Ah, ficou mais leve ainda, Pietro. Aí, ó. Aí, ó. Ela está planando. Está planando em cima do ventilador. Mas ela está com o Pietro. Aí, ó. Planando em cima do ventilador. Eu vou ficar aqui embaixo. Aí, ó. Olha aí, galerinha, ó. Eu vou sentar aqui. Ó, são quatro bexigas agora. Olha aí, ó. Está trabalhando. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha aí, ela vai me atacar. Ela está te atacando. Olha lá. Olha lá, ela está girando. Caramba, hein. Olha lá, você percebeu que ela está girando? Eu estou vendo ela. Ela está frutuando em cima do... Olha lá, eu ponho alto. Ai. Olha só que show de bola, hein, Pietro. Essa, e meu Deus, meu Deus. E meu Deus. Mudei a bexiga. Ficou melhor ali. Aí, Pietro, aí, Pietro, aí, Pietro. Hã? Um ventilador de teto. Show de bola, Pietro. Olha, olha. Ficou melhor do que antes. Show de bola aí, galerinha, ó. Vai acontecendo. Olha só, galera, ó. Eu, eu, eu mudei ali, é, e daí a gente, a gente achou que não ia dar só, mas deu. Olha lá, galera, ó. Olha lá. Olha aí, galerinha, olha só. Show de bola, ó lá, Pietro, lá atrás. Ué, derrubou, Pietro? Cai. Olha lá, lá atrás a bexiga em cima do ventilador mundial, mundial, não, vem de sol, quatro bexigas. E aqui, ó, Pietro, ó, fazendo flutuar no ventiladorzinho, ó. Olha aí, ó. Mas se você abaixar lá, abaixa, se subir lá, sobe. Mas é claro, ó. Você fica parado, quietinho. Olha aí, ó. Show de bola, galera, aí, ó. A outra caiu. O outro caiu lá, mas é... Olha essa aqui, ó. Nossa, daqui parece que eu tô fazendo mágica. Parado. Parado, Pietro. Eu tô fazendo voar sozinho. É isso aí, galera, aí, ó. Show de bola. Show de bola, galera. O outro perdeu. Caiu. Coloca lá, Pietro, o outro. O outro? É, coloca o outro. Então segura aqui, por favor. Ai, meu Deus do céu. Aí, segurei a bexiga. Pronto, coloca outra bexiga em cima aí. Isso. Olha lá. Aqui. Vamos colocar aqui. Olha lá, galera, ó. Olha aí, ó. Parece que eu tô fritando ovo. A de lá caiu, Pietro. Caiu. Show de bola, galera. Ah, se você for lá, ela vai no mesmo lugar, ó. Ó, ó. É aí. Ah, haha. Isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí